E eu, pronto, fico com esse lote, muito rapidamente, para descantar aqui umas músicas que fez excelente. O texto é algo gravio, então, tanto mais, Manel, deves que editar. Há umas vestígicas que têm sido feitas, desculpem, meus amigos. Eu penso que nunca tive o prazer de conhecer o senhor da gráfica comercial com o leite. E aquele senhor que ele está é o culpado de muitos dos meus livros que têm passado pela casa dele. Porque o meu segundo livro, em 1989, ainda era um ilustre desconhecido. A Antalaia foi impressa na vossa casa. Ou seja, nós, já parece que é um fado, um destino traçado, um palmo não, é um destino traçado nas linhas de uma gráfica. Do que é muito bom termos esta partilha e este trabalho ao sul, um sul sem dúvida. A Antalaia foi uma das grandes empresas. E o que eu acho que é um grande problema deste povo, são os valores. E esses valores é que têm de ser cultivados para a gente conseguir fazer um país melhor. Eu luto por isso, sempre pelo tempo, fui, na alma do ano de 25, também levei a minha existência. E continuo a lutar por uma vida melhor, para que uma juventude seja diferente. E acho que nós somos culpados, também acho possível culpado, da juventude às vezes ter erros. E não sentir o que é um país, o que é uma cultura, o que é que deve ser numa questão da construção do país. E o problema do nosso país continua a ser o mesmo. Valores. E enquanto nós não conseguimos pôr estes valores, essa nobreza, essa luta, e faça dos políticos uma luta nobreza, política é um acto nobre, e não é, então isto está mal. Agradeço a Aranjo tudo o que tem feito por nós também, tem feito por nós, temos lá trabalho. A minha, a minha, a minha, a minha, os nossos trabalhadores somos 27, e na altura destas é difícil levantar uma empresa com 27 trabalhadores, mas todos trabalham, e o que mais? Não há ninguém como montar papás. Temos lá trabalhadores com 20 e 30 anos de casa. A empresa tem já 60 anos de existência, não foi fundada por mim, claro, mas é importante ser aquilo que é obrigado por tudo, por ter a falar. A doutora Dália, que também foi o meu nome, que era no Cia, se ilusimos. Mas, enfim, é a vida. Conta comigo e estou sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Sr. João. De facto, se não fosse a sua ajuda e a entrega, como se tem entregue também ao seu trabalho, nada disto era possível, porque nós também tínhamos um problema quando começámos. Íamos fazer os livros em Espanha, em Sevilha. Éramos sem nada da ideia, o Nuno também não, o Fernando também não. Mas o facto é que alguém nos ligou, ou houve uma pessoa que nos ligou, que era o seu... ...constituir os abraços. Isso é perigoso. A Arandes também está de parabéns por isso. Eu não queria sair daqui sem transmitir esta mensagem, porque acho que é muito importante. E isso, muito obrigado. 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 Amém. 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 Amém.